Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V online, trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando carros, massivamente rapaziada, exatamente isso, método top molecada, método de você ganhar muita grana tá bom pessoal, relativamente não é um glitch difícil tá, vai ter que ter um timezinho ali, principalmente na parte do amigo, mas é um glitch top que você vai faturar muita grana, DLC tá chegando aí galera, dia 12 de dezembro aí, oficialmente a Rockstar já, né, confirmou ali o lançamento de uma DLC, creio eu que não vai ser uma DLC extravagante, creio eu, né, minha opinião, mas enfim, independente se ela vem com muita coisa ou pouca coisa, vamos ter que tá preparado pra ter grana, pra poder ali comprar e não passar vontade na DLC, ok? Então vamos lá, método super insano de você estar duplicando massivamente, então já peço pra você deixar o like de agora, que é muito importante que você deixe o like no começo do vídeo, porque acaba esquecendo lá no final, beleza? Pra fazer esse método aqui, eu estou numa sessão de convite, vamos precisar da ajuda de um amigo, quem tá me ajudando aqui é o Victor, valeu Victor, brigadão pela força, Victor aí sempre ajudando a gente aí, membro do canal, valeu parceiro, brigadão demais, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, eu vou começar pela minha parte, o que que eu que vou duplicar os carros preciso ter? Primeiro que você tem que entender, galera, você pode usar como base, você pode usar a garagem do cassino, que eu vou usar ela, e dentro dela tem um carro que eu quero duplicar, tá? Você pode usar como base também a arena, deixando o carro que você quer duplicar lá dentro, tá bom? E você também pode usar, galera, também você pode usar a boate, deixando o carro que você queira duplicar lá dentro, e também pode usar o bunker, que é só que o bunker tem um esquema que eu vou ter que explicar no outro vídeo, beleza? Enfim, vamos lá. Galera, eu vou precisar também ter o centro de operação móvel, o meu tá ali já no esquema, tá bom? E aí, dentro do centro de operação móvel, você tem que deixar lá no espaço 3, no armazém pessoal de veículo, ok? Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente, aqui no Warstock, a configuração dele, galera, vamos ter que deixar aqui, ó, espaço 3, armazém pessoal de veículo, ok? Pra poder armazenar os carros que a gente vai duplicar, tá certo? Então, basicamente, eu que vou duplicar, preciso ter essa configuração aqui no meu com, e a garagem base ali, que eu estou usando a garagem do cassino com o carro que eu quero duplicar lá dentro. Então é isso, tá bom? Claro, tem mais um pouquinho. Vamos precisar ter o motoclube, beleza? Temos aqui o motoclube, e vamos precisar também, galera, ter agora, qualquer garagem, menos no motoclube, tá? Qualquer garagem, menos no motoclube, a gente vai ter que ter motos, motos que a gente vai perder. Então, a quantidade de moto que você tiver em muitas das suas garagens, você vai ter de carros duplicados. Um exemplo, eu tenho aqui no Eclipse Tower comum, eu já tenho algumas fagios aqui, eu já dupliquei alguns Isis, já temos aqui duplicado, e temos aqui algumas fagios. Então, cada carro que eu vou duplicar, aonde tiver as fagios aqui nas minhas garagens, ele vai para aqui, tá bom? Menos no motoclube, não deixa as motos que você vai duplicar no motoclube, senão não vai ter como salvar, tá bom? O meu amigo, o que o amigo vai precisar ter, mano? Então, vamos vir aqui, galera, internet, o amigo vai precisar ter um apartamento específico, que é o apartamento de luxo, que tem lá aquela opção de mudar o estilo, ok? Então, vamos vir aqui, ó, Dinastia 8, ver lista de propriedades, tá bom, galera? E aqui a gente vai ter a opção aqui de comprar os Eclipse Tower, galera. Eu não tenho aqui, porque eu já tenho todos de luxo, mas é um desses aqui que tem aquela opção de personalizado, tá bom, galera? De poder mudar os estilos. No meu não tá mostrando, pessoal, porque eu já tenho todos os Eclipse Tower de luxo, tá bom? Então, eu não vou ter como mostrar pra vocês o meu tal simples, mas é o Eclipse Tower, que tá escrito personalizado, ok? Vai ter aquela opção de estilo de mudar lá dentro do apartamento, tá certo? Então, meu amigo, ele vai precisar só disso, tá bom? E mais nada de ter a disponibilidade de poder me ajudar. Beleza? Então, eu vou falar pro Vitor já indo lá. O Vitor já vai lá pro apartamento, lá tá bugando, tá bom, galera? Eu vou deixar vocês aí com a imagem do amigo. O amigo no apartamento agora, galera, ele vai ficar na porta de saída segurando Start. Ele solta Start e deixa em cima de garagem. Solta Start, meio segundo depois, clica na garagem, vai aparecer o menu de pausa. Ele vai em Crítico Criminal, abre bem rápido e fecha. E agora, vai rapidamente, segura o menu de interação. Tem que aparecer ele no elevador com o menu de interação lá do apartamento, tá bom, galera? Clica no primeiro estilo ali do apartamento, vai dar uma tela preta, tá bom, galera? Ele vai voltar, né? A imagem vai voltar, beleza? E aí, ele vai clicar no estilo novamente de qualquer um ali, estilo do apartamento, né? Somente a prévia, tá? Clica de novo aqui, o amigo clica, pronto. Vai ficar na tela preta infinita, beleza? Beleza, pessoal? Vocês viram aí, né? Que o meu amigo ficou numa tela preta, tá? Agora, a gente vai entrar aqui nessa missão aqui, ó, do estacionamento do cassino, beleza? E aqui, a gente vai convidar o nosso amigo, tá? Pra poder desbugar ele ali da tela preta, galera, tá bom? Então, como o Victor tá aqui comigo no grupo, eu vou vir aqui no grupo e vou convidar ele, tá, galera? Se você estiver no PS4 aí, manda um coletivo pro amigo pra ele tá vindo pro serviço aqui no lobby, tá bom? Assim que o amigo aceitar e vir pra cá, pessoal, a gente vai vir aqui em confirmar definições. Vamos vir aqui em ver informações dos participantes, tá? E aí, ó, na hora que vir aqui, galera, ó, coloca no nome dele, na hora que ele chegar aqui, a gente vem expulsa do serviço, tá bom, galera? Espera aparecer ali, ó, que saiu, ó, tá vendo, ó? Victor saiu, pronto, sumiu ali. Agora a gente já pode sair do serviço, tá bom, galera? Na verdade, galera, a gente vai manter aqui porque a gente ainda vai convidar o amigo pro serviço. Então, fica com a imagem do que ele vai fazer agora aí, depois que ele foi expulso daqui. O amigo sendo expulso aqui do serviço, galera, ele vai fazer o seguinte, né? Você vai ver que já pode reparar aí, o amigo já vai tá com a tela, o minimapa, tá bom? Já vai tá sem o minimapa e ele vai entrar no cassino dele, tá bom, galera? Ele vai entrar no cassino dele, beleza? E aí, pessoal, o que ele vai usar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai na garagem, tá bom? E vai tá fazendo a seleção aqui do carro. Ele vai vir aqui na recepção, vai em serviço do wallet, garagem e clique em qualquer carro e ele vai ficar numa tela preta infinita, beleza? Beleza, pessoal, voltando aqui, então, meu amigo já ficou lá na tela preta, como vocês viram aí no vídeo, né, na câmera do amigo. Eu vou convidar ele de novo aqui pro serviço, tá bom, galera? Na hora que ele aceitar, ele vai ficar congelado, tá bom, galera? Aqui na... nesse círculo que tem aqui na missão aqui do cassino, beleza? Do estacionamento aqui do cassino, beleza? Ô, Victor, quando você ficar congelado aí, você me avisa, irmão. Tá, galera, então, no momento que ele congelar, né, meu amigo já avisou aqui que ele tá congelado, eu vou pegar, vou descer do serviço, tá bom, galera? E vou criar um serviço titânico, tá bom, pessoal? Pra poder desbugar ele agora da tela que ele tá congelado. Então, vou ver aqui, serviços criados pela Rockstar, missões e vou entrar no serviço titânico ou você pode criar qualquer outro serviço aí, tá bom, galera? Porque a gente precisa agora desbugar ele dessa tela congelada que vocês estão vendo aí, tá certo? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Cheguei no lobby, tá? Vou vir aqui, vou convidar ele novamente aqui, ó. Vou mandar um serviço, um convite coletivo aqui de grupo, tá bom? E ele vai ficar na tela de alerta. Na hora que ele me avisar que tá na tela de alerta, eu vou descer do serviço. Beleza, galera. Então, o meu amigo falou que ele tá na mensagem de alerta, eu vou pegar aqui, eu vou sair do serviço, tá bom? Na hora que eu chegar na sessão, eu vou avisar pra ele confirmar. Agora sim, ô Victor, pode confirmar. O que que vai acontecer, galera? Meu amigo, ele vai confirmar o primeiro alerta, vai dar o segundo, né? Que é incapaz porque eu saí do serviço. E aí, ele já vai tá desbugado, ele vai aparecer por aqui, aqui, ó. Eu acho que ele vai aparecer por aqui, né? Eu creio que sim, né? Aí, ele aqui, galera, apareceu, ó. Pronto, tá bugado e já tá no esquema pra me ajudar a duplicar massivamente, galera. É 30 segundos por carro, um minutinho, mais ou menos isso, galera. É muito rápido, muito tranquilo de fazer, tá bom? Ô Victor, é o seguinte, vamos até ali pra gente poder chamar o com, galera. Vamos até ali a porta do cassino, galera. Aqui assim, ó, que a gente vai ficar de costa pra poder chamar o meu centro de operação móvel. Entendeu? Bom, vou esperar ele chegar, ó. Tá vindo ali, tá certo? E aí, a gente vai ficar virado aqui, galera, pra garagem do cassino. Eu vou vir aqui em propriedades móvel, centro de operação móvel, solicitar centro de operação móvel. Beleza? E assim que aparecer ali, galera, vou posicionar ele numa posição bacana. E meu amigo também vai se posicionar numa posição que vai ficar ali um pouco perto da avenida ali, ó. Ali, ó, apareceu com. Beleza? Agora, pessoal, o amigo já pode pegar... Pode pegar aqui, ô Victor. Ele já pode pegar o pressora, tá bom, galera? Ele já pode pegar o pressora. Essa moto aqui a gente não vai perder de início, tá bom, galera? É a minha do motoclube, beleza? Ele vai até ali, ó. Ele vai parar ali na esquina, né? Bem aqui na entrada desse estacionamento, tá bom? Pra facilitar a gente aqui, galera, eu vou tirar esse com daqui da reta, que é o caminho que a gente vai fazer aqui, tá bom? Estratégicamente aí pra ficar mais fácil. Sempre facilitando aí, tornando mais fácil a duplicação, tá bom? Vou deixar nessa posição aqui. Beleza? Aparecendo a bolinha do com. Show de bola. Tá bom, galera? Ó, o meu amigo tá ali, ó. Tá? Ô Victor, fica na frente ali pro pessoal ver. Você. Galera, ó, vou vir aqui, ó. Menu de interação. Propriedades, ó. Ou propriedades, não. Motoclube. Olha lá, meu amigo lá, galera. Vou vir aqui, ó. Cliquei numa faixa. Pode ver que ele ainda continua lá voando com a moto, tá vendo, galera? Ele não é expulso. Agora eu entro aqui na garagem do cassino. E vou sair com o meu Easy que eu vou duplicar. Tá bom, galera? Como eu falei, vocês podem duplicar o Easy. É o melhor carro pra duplicar, que é os veículos lá na Arena War. Mas vocês podem estar duplicando também a Slamvan, que é um carro da Arena War. É um carro tunado lá dentro da Arena War, tá? E se você não tiver muita grana, você pode duplicar o LG Retropersonalizado, que é um carro tunado lá da Bene. Beleza? Então, galera, vou sair aqui, ó. Entrei no Easy que eu vou duplicar. Eu saio. Tá bom? E aí, pessoal, olha aqui, ó. Não vai dar pra me mostrar que ele pega uma nova matrícula, mas é o seguinte, ó. Eu vou pedir pro meu amigo sair, ó. Ele vai descer da moto, tá? A moto vai sumir. E assim que ela some, esse carro que eu tô aqui, ó, se torna um novo carro. É um carro duplicado. Tá bom, galera? Não tem como mostrar a placa, porque eu estou com um morteiro aqui, ó. No Easy. Mas, enfim, ele ganha uma nova matrícula. Vamos vir aqui no Com. Não importa se o Com pode tá cheio ou vazio. Não importa, tá bom, galera? Não importa. Lembrando que os carros duplicados vai parar lá na vaga onde tem as fagios, tá bom, galera? Lembrando, novamente, que não pode ser no Motoclube, beleza? Então, a gente sai com esse mesmo carro aqui. Ele vai tornar o carro base agora. A gente vem, né? Pode deixar aqui. É o espaço ideal. Tá bom, galera? Mas deixa aqui. Sempre tomando cuidado pra não morrer ali com os espinhos ali do Easy. Tá bom, pessoal? E eu vou vir aqui, ó. Quando eu me afastar, dá um afastamento bom ali, ó. Apareceu pra poder chamar Fagio. Tá? Eu vou chamar Fagio. Já entro direto. E já vou duplicando massivamente, molecada. Muito rápido. Muito tranquilo de fazer. Então, já arrebenta no botão de like sem dó, molecada. Vale muito o like de vocês. DLC tá chegando. E é a hora da gente formar aquela grana. Não sabemos o quanto o valor que vai vir aí pra gastar no que vai aparecer na DLC. Mas, enfim, a gente vai estar preparado com muitos milhões aí na conta. Fechou? Novamente, a gente entra no veículo. Tá bom? Sai, acelera ali. Se o seu amigo, pra facilitar, ele já viu que você saiu. Eu nem vou até lá, galera. Eu vou pedir pra ele descer do carro. Olha lá, ó. Que vai sumir o carro lá. Olha lá, ó. Sumiu, tá vendo? Só tá o meu amigo em pé agora. Beleza. Agora eu posso já entrar aqui no armazém do Kwon, tá bom? Ele saiu do carro. O carro sumiu lá. Você já pode entrar. E aí, salvando mais um carro duplicado muito rápido. Massivaço. Tá bom, molecada? Então, o método é esse. Agora eu vou encher todas as minhas garagens aqui. Você vai encher todas as suas garagens aí. Porque o método é totalmente insano. É um método top. Aí você reveza com o seu amigo. Ele duplica um pouco. Você duplica um pouco. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Vitão. Obrigadão pela força. Vamos estar finalizando o vídeo por aqui, galera. Tá? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto